Fala galera, beleza? BGS chegando e eu tenho um recado rápido pra vocês Isso mesmo, eu vou estar na Brasil Game Show todos os dias Estou confirmado na BGS todos os dias E vou estar também em dois estantes Eu vou estar no stand da Warner, provavelmente vou jogar no palco também com a galera E vou também estar no stand da Fini Então quer me ver? Vai lá, eu vou estar rodando lá E na quinta-feira, dia 12 do 10, eu vou narrar o torneio de Clash Royale Lá na BGS, então vamos lá, vamos ver quem é o melhor jogador da BGS E vamos, é claro, nos encontrar pra fazer aquela zoeira Mas, bora pro vídeo? E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Galera, estou aqui na minha conta principal Bom, eu vou mostrar pra vocês porque eu estou jogando desafio que me deixa muito nervoso Que é esse daqui, desafio da máquina voadora 2v2 Galera, isso aí, estou 8 barra 1 e eu quero muito ganhar aquelas cartinhas Essa cartinha aqui, rapaziada 50 cartas da máquina voadora Já estou buscando batalha e vamos pra cima que agora eu quero ver, galera Bom, vamos lá, escolhi aqui, bola de fogo, né rapaziada? Pelo amor de Deus, no 2v2 faz diferença Mano, eu vou de espírito de fogo, não sei Mano, vou, vou de espírito de fogo, moleque Cote, vamos lá, vamos aqui mais Oh, e caraca, tá ligado aqui, meu Deus do céu, travando Golem, é golem, né mano, golem Você é louco, né rapaziada? Gigante ou cap... Gigante, mano Vamos de gigante porque eu quero fazer vários combos Acho que é o melhor, mano, vamos lá Beleza, vamos começar agora rapaziada porque o negócio vai ficar louco Vamos pro fight, galera Não, 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 segura, segura, segura Nossa, mano, vai dar bosta Vai dar merda, ai caraca, não, 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 já era Deu ruim, rapaziada, deu ruim a primeira tentativa Ainda mandou carinha ali, mano, que merda, mano Tá, beleza, temos uma segunda tentativa ainda 8 barra 2, eu espero que dê, mano Meu Deus do céu, não quero ficar nervoso Mago ou mosqueteira, mano, vou de mago, mano Acho que eu vou de mago, hein, molecote Ele pegou cemitério, vamos de mago, mano Balão ou lançador Meu Deus, balão, né, mano, balão, não tem o que fazer Arqueiras ou gangue de goblins, mano Tá, vamos lá, arqueirichas e também princesa, mano Vamos que vamos Tomara que eu tenha feito uma boa escolha, mano Tô com receio, mas vamos que vamos Vamos pra cima que é o que há Vamos mandar aqui um É, molecote, é isso aí, vamos lá Vamos agora colocar aqui meu gigantão Aqui atrás, deixa eu segurar Gigante aqui atrás E vamos tentar montar um combo com nossos balões Nosso balão ali, né, mano Olha, ele colocou ainda o golem, mano Cê tá louco, mano, cê tá louco Meu Deus, rapaziada, meu Deus Bom, vamos lá, vamos ver o que vai dar Vamos aqui de princesinha aqui atrás E tem máquina de batalha ali também Cara Não sei, vamos ver, vamos ver Ó, tá por enquanto Eita, Spark, mano Eita, Spark, mano Nossa, do outro lado tá muito forte o combo, hein, mano Olha o mago, olha o mago mitando Olha o mago mitando, mano Vai, mago mais, mago mais Ai, mudou o foco, mano Mudou o foco É, não deu muito, muito bom, não Ah, deu Pensei que o Spark ia conseguir destruir o golem naquela hora Deu bom Ah, deu É, tá bom Tá bom Tá bom Caraca, mano, que doideira Tá, vamos lá Defender aqui Ai, ai, espírito de gelo, espírito de gelo Trava Trava de novo, trava de novo Nossa, foi na outra Agora complicou, rapaziada Vamos perder essa torre, mano Meu Deus do céu Tá, defenderam de qualquer jeito, mano Nossa, mano Meu Deus Caraca Vamos tentar golezita ali em cima Ai, caraca, balão Boa, mano Meu brother Ó, levaram minha torre, mano Spark vai ser zica, mano Esse Spark vai ser zica Vai poder atrapalhar meu golem, mano Mas se a gente passar por ele vai dar bom, mano Vai dar bom, vai dar bom Vai dar bom Vamos destruir aquela torre, mano Vamos destruir aquela torre Fica na vantagem Boa, mano Boa Tá Beleza Agora a gente precisa montar combo do outro lado Pra poder conseguir levar Porque, mano A gente tá muito bem Ele colocou gigante Tá, vamos tentar salvar aqui Ai, tronco Não, não, não Boa Tá, beleza Vamos tentar defender aqui Defendendo aqui a gente consegue mandar bem, mano Vamos lá Tem gigante lá na frente, mano Vamos lá Nossa, ele botou golem Agora complicou pro cara, hein Agora complicou pro cara Gigante Golem É só defender aqui, mano Só defender aqui atrás Beleza Vamos segurando Vamos segurando Já era, mano Já era, mano Ah, falta um minuto, mano Sai louco Ai, caraca Ai, caraca Segura, segura Nossa, mano Nossa, esse balão Mano, esse balão Segura Tá Beleza Não deu Nossa, muito bom Muito bom Muito bom Vamos, agora vai pra cima com tudo Nossa, molecote Vamos levar Vamos levar, molecote Vamos levar Boa Carinha É, molecote Mano, 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 mano Cê é louco Conseguimos levar este prêmio aqui, mano Que são os 50 As 50 cartinhas, molecote Muito bom, mano Muito obrigado Obrigado Royal Guardian Mais dog, mano Show de bola, rapaziada 9 vitórias e 2 derrotas, galera Temos ali pra coletar nossa máquina de batalha 50 cartas, mano, muito bom Vamos coletar aí 50 cartas da máquina de batalha E abrir, é claro, o baú do desafio que a gente ganhou, mano Vamos lá Máquina voadora, 50 cartas, rapaziada Vamos que vamos E tem também Ih, caraca, ó Ó o lag, ó Ainda bem que não foi na mesma partida, né, rapaziada Vamos lá Tesla Mais Goblins lanceiros Tem também 2 cartas Ariet de batalha, boa E executor Tá Não é um baú dos sonhos Mas, beleza Dentre as possibilidades Ainda veio a ariente de batalha E executor Que já ajuda demais Tá aí, galera Fechado Conseguimos Fechar Este desafio Com sucesso Rapaziada Muito top Conseguimos E é isso que vale Manos Quero agradecer a todo mundo que viu o vídeo até aqui Se você viu o vídeo até aqui Coloca aqui embaixo Hashtag Carequinha, mano Coloca a hashtag Carequinha aqui embaixo Se você viu o vídeo até aqui Que eu vou saber que você viu E é isso daí Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa aquele like Tamo junto É nóis Um abraço Fui! E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...